Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar pra vocês a fazer um angu de banana, gente. Minhas bananas já tá aqui cortada, né? Eu vou tentar fazer isso nem um minuto, né? Apesar que não é um minuto, mas eu vou tentar fazer um minuto. Então, aqui já deixei picadas aqui em cubinhos, assim, pra eu me bater no liquidificador com água pra ela virar aquela papa, né? E eu pus só duas, gente, porque rende demais. Então, aí vocês tem que olhar direitinho, né? Pra ver se precisa de muito, mas a minha aqui só pus duas, porque só eu e meu esposo que come. Então, eu vou colocar ali pra bater no liquidificador e é isso. Gente, olha aí como é que ficou, tá vendo? Ficou meio pastosinho, parecendo que é um purê ou mesmo banana, né? Vitamina de banana. Então, fica assim. Agora, vocês põem no fogo, não põem nada, gente. Nada, nem sal, não precisa. Põe nem sal e nem qualquer outra coisa. Gente, aí, ó. Já tá na panela. Agora, eu vou só mexer, porque se eu não mexer, ele vai engrossar, vai empelotar, vai ficar bem, assim, aquele angu feio, sabe? Gente, e pra finalizar, vocês podem colocar um cheiro verde. Ou salsinha, outra coisa, qualquer outra coisa que vocês quiserem. Gente, tá difícil aqui eu gravar, porque eu tô com o meu filho aqui na minha mão, porque ele tá chorando. Então, tá bem mais difícil de eu estar resolvendo aqui. Mas é isso, gente. Pra quem nunca comeu, gente, em questão de a pessoa falar assim, será que é gostoso? Perguntar aqui nos comentários. Lembrando, gente, que na primeira vez que eu comi, eu achei meio sem graça, sabe? Muito ruim. Não gostei. Aí, no lugar onde eu morava, né, na roça, que eu aprendi a comer, aí depois eu fui comendo, sabe? E, assim, eu fui gostando, sabe? Hoje eu sou apaixonada com o angu de banana. E ele combina, gente, com frango caipira, né? Pra quem gosta, assim, de comer frango caipira, você põe um caldinho da carne, assim, por cima do angu. Fica uma delícia, gente. Fica muito bom. Já começou a querer ferver. Eu vou ter que ir mexendo pra não... Se não, pode engrossar, gente. E ficar aquele angu esquisito, não ficar gostoso. Vocês podem perceber que cada hora que ele vai esquentando, vai frevendo, ele vai ficando... Ele vai endurecendo, gente. Gente, vocês me perdoam por eu estar, assim, meio difícil pra me gravar, porque meu filho tá aqui no meu braço, né? Então, fica mais difícil. Ele tá aqui mexendo. E é isso, gente, sabe? Assim que estiver pronto, eu vou na horta ali buscar uma folhinha verde, uma cebolinha, ou então uma salsinha. E depois, no final, quando estiver pronto, eu vou mostrar pra vocês como é que ficou. Mas lembrando, não põe muita banana verde, porque tem que ser verde, gente. Porque senão, talvez você não gosta e fica desperdiçando outra coisa. Rende demais, gente, esse angu de banana. Então, assim... E ele também é pra comer com frango caipira. Se não tiver frango caipira, pode ser também esses frangos comprados na padaria, né? No supermercado. Eu falo padaria porque é o jeito que eu aprendi falando, né, gente? Mas assim que estiver pronto, eu mostro pra vocês como ficou. E fica uma delícia. Eu quero que vocês provem, façam na sua casa pra vocês verem como é gostoso, gente. No primeiro dia, vocês não vão achar tão gostoso, mas é muito bom. Gente, então aí está, ó. Ficou assim, fica desse jeito, com essa consistência. Aqui, pôs um cheiro ali verde, não arrumei não, mas é isso aí. E aqui fiz um feijãozinho. Ali estou fazendo um arroz. Não terminei ainda. E aqui é o frango, mas é comprado. Então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado, né? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.